A Receita Federal liberou nesta segunda-feira a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2014, que deve contemplar cerca de 2 milhões e 100 mil contribuintes com valores que totalizam 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os contribuintes também podem consultar o lote multi exercício de restituições de 2008 a 2013. O crédito bancário vai ser feito no próximo dia 17 de novembro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal do Brasil ou ligar no telefone 146. A Receita também disponibiliza um aplicativo para smartphones e tablets, onde é possível consultar a declaração do Imposto de Renda e também a situação cadastral do CPF. De Brasília, Daniela Almeida.